Sabe quando você chega no posto de gasolina e o frentista do posto ou o dono do posto fala que no cartão de crédito é mais caro, se pagar no débito ou à vista ou no Pix é mais barato? Então, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra você uma forma de você pagar no seu cartão de crédito e vai sair mais barato como se fosse à vista. Porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você um aplicativo que você consegue abastecer seu veículo, pagar no seu cartão e através do seu cartão você ganhar desconto, você ganhar pontuação e melhor ainda, você vai ganhar R$10 por indicação minha aqui nesse vídeo. Ao indicar qual aplicativo que é, você baixar e instalar, você já ganha R$10 desconto na hora para abastecer seu veículo. Quer saber qual aplicativo que é esse que você abastece usando seu cartão e paga o mesmo preço de à vista? Fica comigo nesse vídeo até o final, tá bom? Mas antes eu quero pedir, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque fazendo isso, toda vez que tiver algum vídeo novo sobre tecnologia ou educação, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? E se você gostar desse vídeo, no final, deixe seu like. Agora, sem mais delongas, vambora pro meu celular. Pessoal, estou aqui com o meu aplicativo do Shellbox aberto. Esse aplicativo, ele te dá muito desconto para você estar abastecendo seu veículo. Ele é excelente, por quê? Hoje você vai no posto de gasolina e ao pagar no cartão de crédito, o dono do posto ou os frentistas quer cobrar um valor mais caro. Você baixando o aplicativo Shellbox, você pode abastecer pelo cartão e o valor vai ser o mesmo. E detalhe, sai geralmente mais barato. Tem promoção diariamente. Exemplo, se você baixar o Shellbox, o link está aqui na descrição, tá vendo? Porém, se você já tem o aplicativo baixado e nunca usou, é só eu pegar esse código meu aqui, que é o IGW0555, e colocar aí para usar o código. Como é que você usa o código? Você pega esse código, copiar, tá vendo? Depois que você copiou o código, você vai lá em meus descontos, bem aqui, meus descontos, tá vendo? E aqui embaixo, você põe ativar novo código e coloca ativar novo código. E aquele código meu, você cola aqui, ó. O meu não vai dar certo, porque eu estou copiando o meu próprio código. Olha o que vai acontecer, ó. Você não pode ativar o seu próprio código. Porém, você que está assistindo esse vídeo pode. Se você ativar esse código, você vai ganhar R$10,00 de desconto. Isso mesmo, você vai abastecer no posto a gasolina ou álcool e vai ter R$10,00 de desconto, beleza? Você vai ter que só ler o regulamento. Geralmente, pede para abastecer no mínimo R$60,00 para estar ganhando os R$10,00 de desconto. Detalhe, pessoal. Esse é o que eu mais indico. Eu vou centrar pelo código. Aqui, eu tenho o meu desconto que eu tenho aqui já. Só para vocês entenderem como é que vai ser, ó. Desconto vale para abastecimento a partir de R$60,00, tá vendo? O desconto não é válido para pagamento de dinheiro. Por que não é válido de dinheiro? Porque você tem que adastar um cartão para você estar pagando. Essa é a vantagem do Showbox. Você não precisa pagar em dinheiro. Outra coisa, além de você ganhar o dinheiro de R$10,00 com indicação, aqui embaixo, ó, aqui está na página inicial, tá vendo? Essa é a página inicial. Aqui embaixo, quando você desce, ó, sempre aparecem promoções. Olha aqui para vocês verem, ó. Os melhores combustíveis com desconto de R$0,30 por litro. E como é que faz para ganhar esse desconto? Você vai lá naquela parte de desconto que eu falei, ó, e digita o código MELHOR30. Porque primeiro você vai ter digitado o meu código de indicação. Vai ganhar R$10,00 já. E depois, você vai digitar MELHOR30 e vai ganhar R$0,30 de desconto por litro. Tanto no Shell Power ou no Shell Evolux. O que é a vantagem? Você sempre vai ter anúncio assim, ó, com desconto. Uma dica muito legal. Toda vez que é feriado, você entra no aplicativo e vai ter um desconto novo aqui para usar no feriado. Isso é toda vez. Não falha nenhum feriado. Exemplo, Dia das Mães. Aparece promoção Dia das Mães. Use o cupom Mães e ganha desconto no seu aplicativo para abastecer. Então, sempre aparece em datas comemorativas desconto aqui no Shell Box. Além de desconto para abastecimento, você andando para o lado aqui, ó, tem outras coisas, ó. Junte ponto e troque. Por que ponto? Toda vez que abastece, ó, vai ganhando ponto, tá vendo? Eu já ganhei muito ponto. É que eu já troquei nas coisas. Aí, vai trocando e vai perdendo, ó. Quando entra aqui mesmo, ó. Olha que legal, ó. Que você pode trocar. A cada R$2 gasto, você ganha um ponto, tá vendo, ó. E vai ganhando ponto. E depois, para usar esse ponto, você pode tanto usar para abastecer, que é só fazer assim, ó. Vem para cá. Se eu arrastar os pontos meus, eu ganho R$1,32 de desconto, tá vendo? Ou, se não, eu não uso ele para abastecimento e eu uso ele para comprar as coisas lá do Shell Box. Ou trocando, que nem eu mostrei aqui. Aqui tem como você acompanhar o pedido que você fez. E aqui é o Shell Select, ó, pessoal. Que você pode estar usando também promoções direto para estar comprando as coisas. Exemplo, aparece direto que ganha R$10 para usar no Shell Select. Você vai lá, insere o código lá onde que eu disse, que é na primeira opção aqui, ó. Meus desconto, tá vendo? Inserir o código aqui, ó. Adicionar novo código. E o código que aparecer lá, na página inicial, você vai adicionando aqui. Vai adicionando, vai colando e vai apertando. Lembrando que esse código aqui, ó. É o meu de indicação para você ganhar R$10. Então, quer abastecer o seu veículo, ganhar dinheiro e usar o cartão de crédito e não pagar nada a mais para isso? Baixe agora. O link está aqui na descrição, tá vendo? No Shell Box, aqui embaixo. Eu já gravei o vídeo parte 1. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E esse é a parte 2 do como ganhar desconto para abastecer o seu veículo em 2022. Pessoal, gostou desse vídeo? Já curte, deixe seu like, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos. Porque hoje o abastecimento está muito caro. Então, você fazendo isso, você vai estar ajudando a todos. Inclusive, nós aqui do canal, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui. Me segue nas redes sociais. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E tchau, fique com Deus.